Hey galera, hoje depois de muito tempo, vim fazer uma doação de Robux pra vocês E como não posso mais dar Robux pelo meu grupo no Roblox, é muito arriscado pra mim e pra vocês Então, eu vou doar o GIFT Card de 400 Robux Vocês vão gostar pessoal, muito mesmo Vai ser super seguro, é só vocês entrarem em contato comigo Por qualquer rede social, pelo Roblox mesmo, eu passo o código pra vocês e pronto E lembrando que hoje eu vou passar as regras pra vocês E tudo, e as metas, e vocês precisam cumprir as metas Para que eu passe o resultado do sorteio e entregue logo esses Robux para a pessoa, ok? Então pessoal, eu vou passar as regras pra vocês agora E vai pra tudo aparecer aqui na tela, ok? Então, primeira regra, você tem que ser inscrito nesse canal aqui Quando a gente chegar a 200 mil inscritos, que falta bem pouquinho Aí eu vou dar resultado pra vocês desse sorteio, ok? Então essa também é uma meta, 200 mil inscritos Segunda coisa, vocês se inscreverem lá no meu outro canal Que lá eu faço vídeos grandes, gameplays, não apenas shorts e memes Então vocês vão amar o outro canal também Meu outro canal também tem uma meta que é 15 mil inscritos Então já se inscrevam lá pessoal, se vocês quiserem participar do sorteio Porque só participa quem seguiu todas as regras E se você ganhar o sorteio e não tiver cumprido todas Aí você infelizmente não ganha, eu vou ter que passar o Robux pra outra pessoa Outra meta, agora no Instagram Esse é muito importante também Porque é por lá que eu vou dar o resultado do sorteio Que eu vou se comunicar com vocês, tá bom? Se vocês não tiverem Instagram, pede-se dos pais, dos parentes Pra que vocês sigam lá e não pode de seguir, tá pessoal? Tipo, seguir e depois parar de seguir Porque isso atrapalha o sorteio, tá? Isso vai fazer com que a gente não chegue muito rápido Aos 3 mil seguidores, que essa é a meta de hoje Quando a gente chegar a 3 mil seguidores 200 mil inscritos aqui nesse canal E 15 mil no outro Aí eu faço o resultado do sorteio Pode demorar, pode ser até o ano que vem Mas eu vou dar o resultado pra vocês pessoal Eu vou comprar o GFT Card e entregar pra vocês o código Pra vocês colocarem Quem não sabe colocar eu vou ensinar também É muito fácil Então tem que ir ligadinhos E não se esqueçam de seguir todas as regras A outra regra é me seguir aqui no Roblox A gente vai bater 10 mil seguidores E essa também é uma regra muito importante Que é 10 mil seguidores Eu já tô tentando bater essa meta faz muito tempo Então me ajudem a bater essa meta E não se esqueçam Que eu acho que todo mundo tem Roblox, né? Todo mundo tem Então todo mundo vai conseguir me seguir lá Todos os links vão estar na descrição Tá? Do vídeo Eu sempre coloco o link pra vocês nos comentários Na descrição E o nome aparecendo aqui na tela, ok? Não se esqueçam E é isso Se vocês não entenderam alguma regra Não se esqueçam De consultar o vídeo novamente E ver o vídeo de novo Que eu já expliquei tudo certinho pra vocês Se o áudio ficou um pouco ruim Desculpa porque eu estou gravando no quintal da minha casa Então esse foi o vídeo de hoje Espero muitos tenham gostado Sigam todas as regras Batam as metas E só Não se esqueçam Que só quando eu bater todas as metas Que eu vou falar o resultado do sorteio E vou entregar pra vocês O Robux Então Não se esqueçam de me seguir em tudo Se inscrever no canal E é isso Bye Bye